Você é daquelas pessoas que adoram aquele amendoim crocante, só que tem preguiça de fazer, que demora muito, então seus problemas acabaram. Não precisa levar jeito no fogão, e muito menos usar ele. E nessa receita você não vai usar o fogão, não vai ficar ali 15, 20, 30 minutos mexendo ali, passando calor. Você vai colocar no refratário duas xícaras de amendoim torrado e com pele, uma xícara de açúcar e meia xícara de água. E vamos misturar tudinho esses ingredientes. Depois de mexido, vamos levar para o micro-ondas. E deixar essa mistura aquecer por 2 minutos. 2 minutos passados. Vamos retirar do micro-ondas e mexer novamente. Vamos mexer mais uma vez. Depois de mexido, vamos levar ao micro-ondas novamente, por mais 2 minutos. Depois de 2 minutos, retiramos e adivinha? Mexemos novamente. Mexe! 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 Depois de mexido Vamos levar ao micro-ondas novamente Mas agora É por um minuto Só mais um minutinho Tiramos o micro-ondas E vamos mexer novamente Agora vamos mexer até finalizar Vamos mexer bastante ali Para eles não grudarem um no outro E eles vão açucarar todos eles E finalmente Finalizamos nosso amendoim crocante Veja só como ele ficou lindo Ficou soltinho Açucarado E delicioso Aplausos 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 Aplausos